A CIDADE NO BRASIL 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 AQI também trabalha 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 AQI! הכdos O que é isso? E não esqueceu todas as coisas que passamos, posso até te mexerar E ao passar o tempo vá se preparar Por quantas noites esperei em sua missão de amor Ainda te amo e não vou suportar essa Ainda te amo e não vou suportar essa Eu vou suportar essa